A nossa matéria de hoje para mostrar para você que está aí junto com a Silvia no Cidade Alerta é de causar indignação nas mães e também um estado de alerta constante, especialmente quando você decide entregar para o seu filho, que ainda não tem condições suficientes psicológicas, de decidir se pode ou não estar com isso nas mãos, que são os crimes que acontecem contra as crianças na internet e no WhatsApp. Vou conversar com a delegada, a doutora Ana Elisa. Doutora, a gente fica ainda indignado e se sente quase que impotente ao trazer uma situação dessas para a delegacia. Como é que a mãe da criança que foi abusada, a gente pode dizer que ela foi abusada? Sim, essa criança de 11 anos, ela foi vítima sim de um abuso sexual. O autor, ele encaminhava para ela vídeos dele se masturbando, vídeos ou fotografias dele nu e ele pedia que ela fizesse o mesmo para ele. A criança alegou que não retribuiu na prática, não fez também os atos libidinosos que ele fez para ela. Mas de qualquer forma, o crime restou sim caracterizado, tendo em vista que foram encontradas no telefone da criança várias imagens, vídeos e mensagens que confirmam que o preso mantinha sim esse contato sexual, mas de forma virtual com essa criança.